Olha, é uma armadilha. Vara bem leve, que está forçando aquele outro pau do outro lado. Então, não tem como ele comer a isca aí, o arroz, o milho, a fruta, a flor que você tiver para colocar, sem tocar nessa vara do meio. E aí, tocando nessa vara do meio, vai disparar. Eu camuflei, como você está vendo. Mas aí, é um saco, a boca do saco está aberta. Aí, a boca está aberta. Então, vai açoitar para cima, vai fechar. Esses pau aí que eu coloquei, é para deslizar por cima, para não correr o risco de fechar aqui embaixo, na perna do pássaro ou do animal. Então, seja o que for passar por cima, para fechar, vai subir essas lanças aí, que está um pouco inclinado, para facilitar o deslizar para cima, para fechar em cima, acima dele. Então, está feito aí a armadilha. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.